Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo. Muito prazer estar aqui com você. Dessa vez é aquele tipo de aula que eu gravo pra depois passar ao vivo e depois você assiste aí a gravação, tá? Porque eu tive um compromisso aí, toda terça-feira às 19 horas eu faço uma aula ao vivo. Aqui agora eu estou ao vivo, se você está assistindo na terça-feira aqui, está passando aí a live. Mas, então, eu já programo aqui o conteúdo, gravo e passo aí com a qualidade que você já acompanha aqui no canal, perfeito? Então, vão deixando aí nos comentários. Eu vou estar aí no chat comentando junto com você, né? Só não vou estar no meu estúdio aqui, vou estar em outro lugar aí devido a uma viagem. Mas, vou estar aqui te dando conteúdo agora, perfeito? Então, vamos lá, vamos aqui começar com o nosso conteúdo de hoje que é para falar com você sobre logos com tipos. Tipos é um nome de fontes, né? Não sei se você sabe o nome técnico para fonte. E eu vou te mostrar como fazer isso usando o Canva, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com logomarcas, logotipos, logos, chamando aquilo que você quiser, nessa parte, usando apenas fontes no Canva, tá? Eu vou te explicar tudo detalhadamente aqui nessa aula, perfeito? Nossas hashtags são, então, aqui, dicas visuais. Se você for publicar alguma coisa, bota aí a hashtag dicas visuais. Para quem é do Criativo, Criativa Digital, nossa escola Criativa Digital, que em breve, já, em algumas semaninhas aí, já vai estar com as vagas abertas. Novamente, Visual Flix, se você está assistindo isso daqui pelo Visual Flix, que já, já eu vou explicar, deixa aí, ó, hashtag Visual Flix, se você está maratonando, e novamente, nosso lema, o nosso estatuto aqui, que isso daqui é uma aula para quem quer aprender. Você não precisa dar dislike se você não quer aprender. Você pode até discordar de mim, eu não sou o dono da verdade e tudo mais. Mas aqui é a aula para quem quer aprender. Então, se você quer aprender, você vai ouvir do início ao fim. Ah, mas as aulas do Diego são grandes. Não são tutoriais de YouTube. Não são vídeos com 20 minutos. Eu até tenho, eu até vou mencionar aqui alguns vídeos que eu tenho já, mais rápidos, um tema pontual. Aqui, o que você está assistindo, é uma aula completa. É o que te vendem em cursos pagos, e eu trago aqui, baseado na minha experiência de quase 13 anos de design aí no mercado, trazendo para você dia a dia. E agora, em contato com os alunos do Brasil e do mundo, eu consigo ainda capilarizar ainda mais a minha experiência e trazer aqui, como eu vou trazer agora para você vários exemplos aqui, tá bom? Então, alguns avisos aqui antes de começar o tema propriamente dito é, Diego, como eu faço para ver as aulas anteriores? Você está aqui na Live 49, significa que tem a Live 48, a Live 40, a Live 37, Live 1, 2, 3. Você pode assistir aí pelo canal do YouTube. Então, deixa eu abrir aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Abrir aqui pelo canal do YouTube, pelo que você está aí. Só que o YouTube, enfim, está aqui o vídeo e tal. Você pode assistir aqui, clicar aqui em vídeos, ver aqui a playlist, clicar na playlist. Porém, eu fiz uma forma mais organizada de você estudar meus conteúdos, que é o Visual Flix. Então, eu vou deixar aqui o banner para você acessar. www.visualflix.com.br Você acessa aí no seu navegador. Tem o link aqui na descrição desse vídeo também. Estúdio Design de verdade, gratuitamente. O que é o Visual Flix, Diego? É um curso que você vende? É um outro produto? É o quê? É apenas os vídeos, os tutoriais que eu gravo de forma gratuita e eu organizo ali para você estudar. Então, por exemplo, eu organizei aqui, ó, novos no catálogo, as duas últimas lives aqui, ó. Bannerzinho no treinamento do campo design. Se você não se inscreveu, se inscreva já já, que eu vou falar, tá? Começar no design, ó. Sabe como você assiste lá a Netflix? Ali as séries estímulos? Eu já organizei para você. Então, você pode vir aqui no YouTube e ver a lista completa, mas, se você quiser, maratona aqui pelo Visual Flix, taca o dedo no play aqui e o vídeo vai começar aqui para você. Perfeito? Eita! Vai ter um grito aqui. Tá? Então, e ainda aqui em cima você tem a parte, ó, lista de aulas. Você pode clicar aqui para você ter ainda a minha recomendação, como, por exemplo, ó, para começar no design, você tem aqui a live 40, 2, 3, 4, 39. Para a identidade visual, 2, 3, 4, 21, 30, 35, 27. Para você aí assistir em sequência. Então, se você quiser um plano de aulas, eu ainda dou para você, tá? Cara, é de graça. Você tem noção disso? Que todo esse conteúdo são mais de 100 horas de conteúdo que eu já fiz até aqui. Semana que vem a gente vai ter aí a live 50. Minhas aulas são em torno aí de 2 horas e meia, 3 horas, 2 horas e tal. Somado isso tudo, a gente já passou das 100 horas aí. Daqui a pouquinho a gente chega aí em um ano de lives aí semanais com você. Então, vem aí para o lado Visual Flix, para o lado do design, da força. E é o que eu quero trabalhar com você aqui, tá? Muita gente maratona aí no final de semana. Opa, aqui está o arroba do Tiago na aula de semana passada. Muita gente maratona aí no final de semana. Eu recomendo aí para você assistir, maratonar. Troca aí num final de semana. Faz uma vez por vez, uma vez por mês, tá? Maratona aqui o Visual Flix. Aplica, bota em prática. Você vai perder mais tempo procurando conteúdo na internet. Você vai perder mais dinheiro comprando cursinhos separados do que se você assistir uma única aula comigo. Faz uma experiência. Pega uma aula. Essa aqui que você está dando. Assiste até o final. E eu te garanto que você vai falar. Caramba, realmente, né? Tem muita coisa aqui que eu já posso economizar. Eu posso seguir aqui o que esse cara está falando, tá? Se você está assistindo aí o ao vivo, o gravado, poste aí no arroba dicasvisuais, marcando aí nos stories, tudo mais, ou no feed, que eu vou lá e reposto carinhosamente aí o seu carinho, a sua atenção que você coloca aqui, tá bom? Fica de olho na descrição dos vídeos, tá? Não só desse, como de vários outros vídeos que eu tenho aqui. Deixa eu só tirar aqui o som do site. Então, por exemplo, ó. Como fazer anúncios parte 2. Você vai ver aqui que tem uma descrição do vídeo. Quando você clica aqui embaixo, ó. Mostrar mais na descrição. Se você está assistindo pelo celular, toca aqui, ó, no título do vídeo, que vai abrir a descrição aí. E está aqui, ó. Parte 1, Visual Flix, o resumo da live aqui nesse sentido. Então, cara, na descrição dos vídeos, tem aí material interessante. Essa aula de hoje aqui, por exemplo, vai estar recheada de links do que eu vou falar aqui com você, tá? Se você está vendo a gravação aqui, confira o chat gravado, porque eu passo esse vídeo ao vivo e tem as pessoas ali comentando no chat. E também os capítulos, como você viu aqui agora. Então, nessa live 24 aqui, você tem aqui os capítulos, ó. Ah, eu já assisti a aula do Diego, mas eu lembro que ele fala daquela parte lá dos anúncios, de ideias de anúncios. Pode já vir aqui, clicar na descrição. Ou até mesmo aqui nos capítulos, ó. Eu já separo para você. Eu pago uma pessoa para ele vir aqui e separar por capítulos aqui nesse sentido, tá? Tem uma equipe aqui, ó. Você clica aqui e já vai direto no ponto para você. Se você clicar aqui, ele abre aqui do lado, ó, a parte de capítulos, tá? Então, você pode apertar aqui e ele pula aqui nesse sentido. Então, eu recomendo bastante que você utilize tudo isso de graça que eu estou dando para você, tá? E, Diego, já falou aí do treinamento como design, essa questão dos criativos digitais. Estou vendo esse pessoal postando hashtag criativo digital aí no chat. O que é isso? Se eu dou tudo isso de graça, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então, o que eu vendo? Eu vendo o meu acompanhamento. Imagina você ser acompanhado por mim durante um ano inteiro. Toda semana. Em grupo de Facebook, com videoaulas, com cursos exclusivos, com coisas assim que, cara, nenhuma faculdade. Eu posso bater no peito e dizer nenhuma faculdade entrega o que eu entrego. Eu não estou nem falando de cursos online, porque eu já estou anos luz à frente de curso online, tá? Eu já estou deixando esse vídeo registrado aqui para que um ano atrás eu já estava mais ou menos. Agora eu já estou a 180 por hora. Para quem quiser concorrer comigo, meu amigo, você tem que suar, viu? Você tem que suar. Então, assim, eu entendi que as pessoas precisam ser acompanhadas. Conteúdo no YouTube, cursinho, já tem arrodo, já tem aos montes, já tem muita coisa. Você, provavelmente, que está assistindo aqui, já deve ter comprado muitos cursos, já deve ter assistido milhões de lives. Mas e que tal essas pessoas que te ensinarem, te acompanharem? Pois é, é isso que eu faço. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um grupo do Facebook onde as pessoas podem entrar aqui e postar o trabalho delas, receber feedback, receber aqui comentários, não só meu, mas de outros profissionais que estão entrando aqui. Enfim, que tal você acelerar os três, cinco anos de maturidade no design em um ano só? É isso que eu ofereço para você. Área de membros, cursos online. E aí, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, já na semana que vem, quando esse vídeo está passando, vai acontecer o TCD, o treinamento Canva Design, que tem aí o link na descrição para você também assistir, para você entrar nesse link. Porque é o meu treinamento para te desbloquear na criatividade, para te ensinar design de verdade. Você não precisa do Photoshop para aprender design, tá? Então, vem aqui. Eu tenho aqui, ó. Espia o treinamento por dentro. Você clica aqui, você vai assistir um vídeo aqui, ó. Onde eu vou espiar com você por dentro do treinamento. Tem apostila, tem grupo de Facebook. Então, imagina você experimentar toda essa escola dos criativos digitais em uma semana. É isso que eu proponho para você. Olha o nível dos trabalhos que você vai aprender a fazer aí no Canva. Olha as técnicas para quem já está mais acordado aí do que o meu aluno há mais tempo. alinhamento, contraste, efeitos, combinação de cores, combinação de fontes. Toda essa parte aqui, ó, visual. Imagina esse nível de trabalho na sua mão, tá? E eu te garanto. Cara, a galera bota mão na massa, tá? E eu avalio assim. Então, por enquanto, eu estou abrindo as vagas aí da escola a partir do TCD. Se você não tiver no TCD, Ah, Diego, mas já passou. Estou assistindo essa aula depois. Você pode acessar esse link aqui, ó. www.creativosdigitais.com Se as vagas estiverem abertas, aproveita e pegue a sua vaga. Se não tiver aberta, então entra para a lista de espera, porque sempre tem uma condição especial muito legal para você entrar. Perfeito? Tá? Dado esses primeiros recados aqui, vamos entrar agora propriamente aí no tema de hoje, que é aqui sobre o design com tipos. Design com... Design com tipos, não. Logos com tipos, com fontes, tá? Então, o assunto da aula de hoje, como sempre, né? Começando do começo, que é de prática das minhas aulas aqui. Deixa eu aumentar aqui o... Calinha. Começando do começo. Ó, essa aula aqui agora, ela é de nível intermediário, tá? O que que é essa aula aqui? Vou te explicar. Ah, mas Diego, mas... Meu Deus do céu, eu sou básico, estou começando. Calma, relaxa. Relaxa, fica tranquilo, tá? Eu vou te dar os caminhos pra você que está começando agora ter aí essa parte, tá? Mas assiste essa aula até o final. É como meu amigo Luciano Larrosa diz, isso daqui é uma aula tipo alface. Quando você é criança, sua mãe te oferece alface, brócolis, chuchu, você não gosta, mas ela sabe que faz bem pra você. Então assiste essa aula até o final. Por mais que eu tenha colocado o intermediário aqui, você não é um neandertal, você não é um idiota, você vai entender aquilo pelo que eu estou falando, só que às vezes você não tem o domínio técnico onde clica e tal, e aí eu vou te dar o caminho já já pra você assistir as aulas que vão te dar esse básico e depois você executa essa aula aqui em nível intermediário. Perfeito, tá? Porque sim, dá pra ganhar dinheiro com criação de logos. Tem muito mercado ainda para criação de logos aí, tá? Eu vou te mostrar aqui trabalhos de alunos pra você ver, tá? Então essa aula aqui é um guia técnico, tá? Aqui eu vou te dar a parte mental e tal, mas também vou botar a mão na massa com você. Então aqui é um guia técnico para trabalhar logomarcas que sejam em sua maioria composta por fontes e tipografia, tá? Então, não necessariamente eu vou trabalhar somente com fontes, pode ter que ter um símbolo, por exemplo, dicas visuais aqui, ele tem um cubinho aqui, né? Então, só que eu fiz um trabalho de fonte aqui, de escolha, de junção da letra I com V e tal, e aí foi esse processo que eu fiz aqui, tá? Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar as logos que tenham aí essa parte de tipos, de fontes e assim por diante, tá? Se você acabou de chegar por aqui ou se você está começando agora aí a esse mundo do design, confira os meus conteúdos sobre o tema, tá? Então, eu... É impossível eu te... Em uma aula aqui de uma hora e meia, duas horas, três horas, eu falar tudo sobre o tema, porque existem livros até mesmo grossos, 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 esse daqui é o volume 1 sobre design de logos, tá? Então, calma, relaxa, eu estou te dando aqui todo esse conteúdo de graça, maratona, e venho aqui com o tio aprender o seguinte, tá? Então, vídeos que eu já fiz, vídeos mais curtos que você pode entrar aí no meu YouTube e entrar, ó, vídeo, o Guia das Fontes no Canva, você pode entrar no meu YouTube e pesquisar lá, o Guia das Fontes no Canva, dicas visuais. Quer ver? Vou simular aqui como que você vai pesquisar aí no YouTube. Opa! Você entra aqui no YouTube, o Guia das Fontes no Canva, dicas visuais. Entra aqui na pesquisa e você já entra aqui. Ou você entra lá no canal e aí você vem aqui e de fato procura o vídeo aqui e tal, vem aqui na parte de vídeos, ó, vídeos aqui. Pode até mesmo pesquisar aqui dentro, o Guia das Fontes. Então, logo no Canva, por exemplo, você pode entrar aqui e pesquisar e cai aí no vídeo, tá? Mas eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, perfeito? O Guia das Fontes no Canva, que é essa parte de como mexer com as fontes, combinar e tal. Então, por essa aula aqui de hoje ser intermediário, eu não vou explicar ali onde que clica para selecionar a fonte e tal. Essa coisa básica que você precisa ter na hora de mexer com isso. Então, eu já fiz um guia aqui não só do Canva gratuito como também do Canva Pro, tá? E o vídeo logo no Canva. Pode? Por quê? Pode ser que você esteja me perguntando, tenha entrado aqui de paraquedas e ainda entendeu o seguinte, ah, mas eu já ouvi falar que não pode fazer logo no Canva e tal, não sei o quê. Como é que é isso? Pode ou não pode? Eu te fiz um guia completo, bem completo, bem detalhado, inclusive está até aqui como capa logo no meu YouTube aqui, ó, o guia detalhado completo das logos no Canva, um videozinho, ó, eu falo aqui sobre seis tópicos. Tópico um, designers que criam polêmicas com Canva, explicando os termos do Canva que muita gente não sabe como é que significa, assunto de registro de direitos autorais, vetores dentro do Canva, tá? Então, um vídeo bem completo, bem esclarecedor. Quando eu lancei ele, o pessoal veio aí mandando comentários, direct, falou, Diego, finalmente eu entendi o que pode e o que não pode. Então, quer ganhar dinheiro com Canva? Pode. Mas você precisa entender o que pode e o que não pode. Coloca aqui, câmera, opa, tá? E aí, vai lá e estuda, vai lá e vê o vídeo aqui para você entender até onde vai o seu limite, perfeito? E as aulas que eu já fiz sobre o tema de logo, bom, são essas aulas aqui, e de fontes, né? Então, eu fiz uma aula bem completa do guia da combinação de fontes. Então, Diego, eu não sei nada sobre fontes, mas eu quero entender um pouco mais. Quero saber como combinar fontes, o que é a fonte negrito, itálico, hierarquia, posicionamento, família de fontes. Então, você vê aí a live 004. A trilogia de aulas que eu fiz aqui, ensinando como criar logomarcas aí no Canva, tá? A primeira aula é toda a parte de concepção, mental, pesquisa de referências, e assim por diante, perfeito? Segunda aula, mão na massa, e a terceira aula, mão na massa e apresentação, tá? Então, nessa aula de hoje aqui, eu vou usar conceitos e técnicas que eu já mostrei aqui, então, eu não vou explicar de novo, tá? Eu vou aqui já falar que rapidamente, tá? Eu já vou executar para não ficar uma aula muito grande e repetitiva, ok? E também live 46, que eu fiz agora recentemente, sobre redesign de logos, porque as marcas estão mudando, né? Quando uma logo muda, quando uma marca muda, por que que muda? O que que é a diferença entre redesign, rebrand? Por que que, de repente, muda de uma outra forma, coloca uma nova cor? Então, eu expliquei aqui, bem detalhadamente, uma aula pessoal gostou bastante, perfeito? E para fechar aqui, essa questão do começo, perguntas frequentes sobre esse tema que eu recebo aí constantemente, que é, posso criar uma logo somente com fonte? Sim, você pode criar uma logo somente com fonte, e eu vou te mostrar aqui várias logos que foram criadas somente com fonte e que está tudo bem, pode ser feito assim, nesse sentido, tá? Como achar a fonte certa para logo? A fonte do logo tem que ser a mesma, a mesma que usa nas postagens, nos designs, etc? Não necessariamente, você não precisa a fonte do logo lá, se é a mesma que você usa aí, nas camisetas, nos cartões de visita, e tudo mais. Uma coisa é a logo do logo, e outra coisa pode ser aí, diferente as fontes nesse sentido. No meu caso, dicas visuais, eu utilizo a fonte principal aqui do dicas, mas foi assim que eu desenhei, foi assim que eu construí. Não é obrigatório você utilizar nesse sentido, tá? Como exportar o logo no formato correto? Isso daqui, eu já ensinei no vídeo, sobre logo no Canva, pode? Então, já passei todo o processo lá, que eu vou repetir o processo para fixar na sua cabeça, e como usar o logo nos designs, tá? Então, algumas perguntas frequentes aqui, vou deixar aberto, a gente vai respondendo ao longo da aula. Bom, quem já é meu aluno, já sabe que eu utilizo bastante coisas aqui, relacionadas a referenciais. Se você abre uma tela em branco aqui, no Canva, onde que seja, num programa aqui de criação, e se você aguarda e espera, que vai vir a inspiração para você, que Deus vai te iluminar, que a energia do universo vai chegar até você, você é um amador. Desculpa te falar isso, mas você é um amador. Porque a gente, nós designers, trabalhamos com coisas que estão à nossa volta. Então, uma coisa que você precisa aprender a fazer, é consumir referências. Inclusive, eu até criei uma aula aqui, se não me engano, acho que é a Live 40, deixa eu ver aqui, Live 39, vou mostrar aqui. Crie o seu baú de ideias. O Timóteo é uma aula feita somente para como você vai criar o seu baú de referências, o seu baú de ideias, como você vai vencer aqueles dias que você fala assim, nossa, hoje eu não produzi nada, hoje não saiu nada, hoje, nossa, isso é amadorismo. Isso é amadorismo, profissional de verdade, nos dias que ele não está bem, nos dias que ele não está produzindo legal, porque tem aqueles dias que você está, hoje vai, agora vai, aquela segunda-feira aqui, essa semana eu vou dominar tudo. E aí ao longo da semana, você vai perdendo energia. Como é que você contorna isso? A partir de um baú de ideias, a partir de um baú de referências. Tá? Então, seja profissional, não seja um amador. Por mais que eu estou dando aqui o conteúdo gratuito, descomplicado no YouTube, eu quero te treinar a ser profissional, eu quero te treinar a você parar de vender 10 reais, começar a vender 100. Parar de vender 100 reais, começar a vender mil. Parar de vender mil, começar a vender 10 mil. É possível, é pleno, segue a minha referência. Segue a minha referência aqui, tá? Bom, dicas visuais, né? O logo aqui do dicas visuais, como você está vendo aqui, eu documentei todo o processo da criação da nova marca, o porquê da escolha da ponte, o porquê das cores, o porquê dos símbolos e tal. Está tudo bonito aqui na Live 30, bastidores da nova marca, tá? Inclusive, eu até fiz aqui no meu Behance. Behance é um site de design, né? Uma rede social aí voltada para o público criativo e tal. E eu fiz aqui, ó, para quem, meus alunos já estão me seguindo, mas quem quiser me seguir aí, siga aqui, ó, Diego Rangel, aqui no Behance. E eu fiz aqui o projeto de identidade visual do Dicas Visuais, tá? Explicando aqui e tal, um resumo rápido do processo aqui da marca, mas se você quiser aprender, aqui, ó, foi um projeto de 90 dias. Se você quiser absorver 90 dias em duas horas, é essa aula que você precisa assistir, tá? E aqui, se você for reparar, enquanto abre lá, olha aqui, o S, V, S. Você vê que o I aqui, do meio não existe, né? O pingo do I aqui, ele veio para o V aqui, eu achei uma saída super elegante, bacana, a fonte realmente ajuda aqui, né? Então, foi algo bacana de se ver aqui. Aqui não está carregando. Bom, enfim, enquanto carrega, deixa eu continuar aqui. Então, está aí como referência, por exemplo, o logo do Dicas Visuais. No caso aqui, eu não estou utilizando somente a tipografia, eu tenho um símbolo do meu logo, que é o cubo mágico. Então, lá naquela primeira aula, naquela primeira aula aqui, o guia do iniciante para criar logomarcas, eu demonstro lá os tipos de marca, os tipos de logo, os tipos de logomarca. Existem tipos de logomarca, não são todas as marcas, as marcas não são iguais. Olha aqui, do livro, vou abrir aqui para você. Olha aqui, deixa eu pegar aqui e apontar junto com a régua. Você tem o logo aqui da Dominos, da Nike, da Nestlé, da Levis, vamos pegar aqui mais, Google Chrome, Pepsi, Twitter, Red Bull, logo da Barbie, logo do Facebook, tá? Outras logos aqui atrás, o logo aqui do filme Ghostbusters, Caça Fantasmas aqui, Johnson & Johnson, CNN. Então, as logos, elas não são iguais, mas existem tipos de logo. Por exemplo, esse daqui da BMW, ele é o que a gente chama de logo emblema, que é esse logo circular. Aqui já é o tipo de logo que a gente vai trabalhar hoje, com as questões de tipografia. Aqui, novamente, volta o emblema. Aqui, por exemplo, já vem uma logo simbólica, pictográfica, que já é o logo da Apple. Aqui, outro logo de fonte. Então, existem tipos de logo diferentes que você precisa se atentar. Não precisa criar logos 100% iguais. Uma hora, você pode querer azotar logo com fonte, logo com, logo com emblema circular, logo com símbolo. A grande questão é que, geralmente, geralmente, as pessoas optam um símbolo gráfico com uma fonte bonitinha que combine com aquele símbolo. Esse é o mais padrão. Mas eu quero aqui demonstrar com você que não necessariamente você precisa seguir esse caminho. Esse é o intuito da aula de hoje. Quando usar o quê, Diego? Bom, vai aí da sua busca de referências, vai aí de você seguir os processos que eu te ensinei aqui nessas aulas, o que é o briefing do cliente, o que o cliente, caramba, o que é o briefing, Diego? É você extrair com um método, com uma técnica chamada briefing, as perguntas certas que vão fazer com que você extraia da cabeça do cliente aquilo que ele sente, aquilo que ele imagina. E aí você consegue. Os alunos aqui estão utilizando o briefing e falam, caramba, Diego, é uma nítida diferença quando eu faço um logo sem briefing e faço um logo com o briefing. Tá? Então, recomendo aí de você ter aí essa técnica do briefing que eu falo lá na Live 21 Projetos de Identidade Visual. Tá? Então aqui, dicas visuais, né, quiser saber um pouquinho mais desse processo criativo aqui que levou a nova marca, veja aí a Live 30, perfeito? Alunos, referências de alunos que eu tenho aqui, vou trazer aqui alguns alunos agora, como, por exemplo, a Adriene. A Adriene, aqui, recentemente eu fiz uma live com ela aqui no Instagram, a Adriene fez aí, ó, a cliente até mesmo já adorou e já está usando aí na empresa e tal, na loja de acessórios e tal, a marca dela, e fez uma logo apenas utilizando fontes. Os mais pisp, pisp, cases, vão entender que isso daqui é uma letra U, girada, encaixada, de uma forma que se criou um símbolo gráfico com P e T. Quando você vê a sigla PT, a abreviação PT, você já pensa exatamente no PT, no partido político. E esse era, opa, volta aí câmera, esse era o problema que a cliente tinha. E a Adriene, aqui junto da escola e tal, fui direcionando ela como ela poderia conduzir com o cliente, ela foi guiando de forma técnica e tal, e isso daqui não te lembra o PT, mas é uma logo que tem PT no nome, Pri Tomás. Tá? Uma saída extremamente elegante, extremamente bacana, extremamente, a cliente amou num tipo nesse sentido. Tá? Então, a Adriene utilizou aí fontes e foi feito 100% com Canva, tá? 100% com Canva. Deixa eu pegar aqui um outro projeto da Adriene, que foi aí mais um projeto recente, que também, ó, só com fonte. AD, Almeida e Decor. Aqui, ela pegou, então, uma fonte aqui, letra A e tal, aplicou os efeitos e tal, e aí, ó, pegou aqui essa parte meio circular, já utilizando a própria base da letra A pra ser essa ideia do D e aplicou aí versões diferentes aqui e tal, pra poder rascunhar, pedir opinião e tal, e meio que a questão do cliente aqui que foi escolhida. Beleza? Então, simples, né, mas extremamente eficiente. um logo, no final das contas, esquece isso, tem que ser um logo todo perequetado, todo cheio de coisa. Claro, seus primeiros logos, você vai fazer ali de acordo com o que o cliente quer e tal, você não tem tanta experiência assim e tal, mas você vai o quê? Ganhando e vai refinando com o tempo. Eu tenho um estilo de logo, por exemplo, eu gosto de fazer logos assim, que tem um símbolo e tem uma escrita, eu gosto disso. mas tem quem prefira somente fazer como emblema, como somente com fontes, e aí vai lá, personaliza a fonte, tem aí gente que desenha a fonte do cliente no logo, aí já um nível de sofisticação, e eu particularmente não tenho. Outra aluna aqui é a Daniela Tonin, pegar aqui, recentemente ela publicou um projeto ontem aqui, rascunhos de logo aqui para um futuro cliente aqui, em relação à parte do logo, e aí você vê que ela utiliza aqui, a fonte com um símbolo aí, uma fonte aqui bem escolhida e tal, eu ainda não dei o meu parecer para ela aqui, que está bastante corrido aqui para eu fazer a viagem, mas em breve aqui eu vou dar o meu parecer para ela, e vai ser algo nesse sentido, mas aí ela postou recentemente aqui, logos, rascunhos de logos aqui para a cliente psicóloga dela, então Priscila PT Gil, no caso aqui eu orientei, o mais escolhido foi essa questão da flor, mas aí eu disse para ela o seguinte, olha, a fonte, o encaixe aqui, do P, psicóloga e tal, bacana e tal, mas a fonte, a flor aqui mais parece algo voltado para uma questão de flor de lótus, algo de estética, de spa, do que necessariamente uma flor que causa-se talvez esse conforto, vamos dizer assim, emocional, psicológico, tal, que é o que ela quer representar. Aqui, infelizmente, ela não postou aqui dentro ainda, depois que ela acabar ela vai postar, mas ela pegou uma outra flor que é como se fosse as folhas da flor, então você tem uma flor assim e aí no meio tem a flor, as folhas da flor como se estivesse abraçando, e eu achei fenomenal porque aí ela trouxe essa delicadeza e essa psicóloga que trabalha, por exemplo, com adolescentes, e aí essa ideia de o adolescente estar passando por esse momento de transformação e tal, não se sentir abraçado pelo mundo, não se sentir abraçado pelos pais, pela mãe, pelos colegas, talvez, e tudo mais, e aí você tem o que? Esse lado dela que pode trabalhar toda a marca dela, aí transcende a marca gráfica do logo. Os alunos já sabem o que significa o cubo, já sabem o que significa as três cores. A galera, aqui eu estou, isso aqui nada mais é do que apenas um símbolo gráfico que representa a marca dicas visuais. Então, eu orientei ela, trabalhe aí imagens, imagens conceituais nas postagens, talvez no próprio ambiente da psicóloga, trabalhe aí imagens bonitas de abraço, de pessoas abraçando umas as outras, pessoas se abraçando, se aceitando, porque a marca dela fica sendo conhecida como a psicóloga do abraço, do abraço do perdão, do abraço do amor, do abraço do carinho, do abraço da aceitação. E aí o símbolo gráfico dela é uma flor que se abraça e toda essa questão nesse sentido. Olha como a gente traz uma coisa super abstrata e traz para, tangibiliza, dá forma aquilo ali, né? E aí também, todos os alunos que eu estou mostrando aqui, gente, foi feito no Canva, tá? Então, só para vocês verem aí que usar a ferramenta aqui, apertar botão é uma coisa, ser profissional é outra coisa aqui. A Ana Paula agora aqui postou recentemente, acho que se não me engano ontem ou anteontem aqui, postou aqui uma uma logo de uma cliente que ela fez nesse caso de comida saudável, também só com fontes, né? Se você for ver aqui, tem aí essas folhinhas e tal, mas aí se a gente tirasse a folhinha também, nem precisaria, né? Não não ficaria mal. Mas olha que bacana, ela pesquisou aqui na paleta de cor e trouxe a paleta de cor para dentro aqui das fontes, né? Eu até recomendei ela aqui de talvez tirar essa fonte, essa folha aqui desses aqui e deixar as folhas apenas na palavra food mesmo, né? Aqui em cima fica meio que flutuando do nada. Mas eu achei bacana, olha a fonte estilizada, bacana, mais bujuda, né? E o food é uma fonte mais escrita e tal. Então, muito bacana, muito elegante, simples, direto, muito intuitiva, né? O logo aqui nesse sentido. A Mari Lúcio recentemente fez aqui uma logo para nutricionista baseada aí no briefing da cliente. A cliente então queria uma coisa que fosse mais uma assinatura dela, né? Que tivesse alguma referência a uma questão de maçã, algo nesse sentido nutricional, né? E aí também uma logo com personalidade da cliente, do que a cliente pediu ali baseado no briefing, mas também com os elementos aqui simples, diretos e que realmente funcionam nesse sentido, né? Então, muito bacana, rápido, simples e elegante essa questão. Claro que ela fez outros rascunhos e tal, mas chegou nessa forma final aqui. E o Jonathan também recentemente fez aí para um estúdio de... fez isso aí para um estúdio de arquitetura. no caso aqui já é uma... A versão final aqui já vai um pouco para o logo gráfico, né? Já foge um pouco da questão das fontes aqui assim, mas, por exemplo, o logo dele tem uma variação que é o V mais G arquitetura aí, tá? Então, tem uma questão de alinhamento, as coisas aqui que eu já orientei ele, alinhar aqui, por exemplo, o mais com essa parte da letra G e tal, então, para tudo ficar minimamente organizado, porém, o logo principal ele é esse símbolo aqui e tal, que tem todo um simbolismo para a dupla, né? Os sócios aí que pediram baseado no briefing dele. Porém, aqui um logo simples direto nesse tipo. E aí, eu já pego o gancho aqui do seguinte, por que que trabalhar logos com fontes é sempre... você vê... você vê... Vamos voltar na história. Deixa eu reformular aqui o meu argumento para você entender. Antes, de onde surgiu o design? O design surgiu da era industrial, tá? Da época industrial. Mas antes, já existiam comércios antes da era industrial. Ou seja, existia ali a feirinha do fulano, as barraquinhas, né? Que vendiam determinadas coisas, os estabelecimentos que tinham ali lojas de artesanato e tal. E o que que tinha nessas lojas? Tinha ali as fachadas de loja. Porém, enquanto ainda não tinha o computador, como é que era feita a fachada? Até hoje é feito assim. Se você for numa espécie aí de central de camelôs da sua cidade, por exemplo, onde eu morava, tinha lá o vão dos camelôs e lá tinha lá pelo menos dois ou três senhores lá que faziam faixas personalizadas para você pendurar nos postes, na fachada de loja e tal, fazendo esses anúncios que é pintado à mão, né? Então, antes as fachadas eram feitas por pessoas. E aí, basicamente, você tinha ali todo um trabalho gráfico de um artesão, de uma pessoa que fazia ali todo aquele negócio floral, rococó, aí vem esses tem esses do design e tal, século XVII, século XVIII, século XIX. Por exemplo, o logo da Coca-Cola, se você for ver, no início ele é todo um rótulo, todo trabalhado à mão e tal, e depois foi se simplificando com o tempo. a mesma coisa, logo da Pepsi e assim por diante. Então, essa ideia de logos serem uma fachada de loja aí, tá? No meu vídeo aqui de design, design para, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, o logo no Canva, pode? Eu mostro isso. Eu fui dar um passeio no shopping para poder meio que fazer minha pesquisa do meu vídeo aqui e lá eu mostro exatamente isso. Se você for ver as fachadas de loja aí do shopping, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Você vai ver que a maioria dos logos ou são fontes batidas ali, feitas ali nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ou são fontes ali, basicamente personalizadas. Tá, ó. Então, vou abrir aqui para você ver. Ó, logo aqui da Grileto. Ok? Vamos pegar tudo aqui, né? Então, um retângulo preto por detrás, uma fonte aqui personalizada, bonita, elegante, tal, dentro aqui para o formato desse formato de grill aqui, do que é mais utilizado nessa parte de restaurantes. e, ó, bolinha vermelha, pintada de vermelho aqui e também o fundo vermelho aqui. Fonte. Tá? Fonte, ó, sabor grelhados. Sabor encaixado aqui logo nessa parte do GRE, que eu vou mostrar para você já já essa percepção de você encaixar nesses espaços grelhados. Tá? Por quê? Vamos pensar como é que é um shopping, vamos pensar como é que é essa parte do comércio, assim. Você tem que disputar com o cara do lado, você tem que disputar com quem está ali. Então, quem tem uma fachada que você consiga olhar de longe e identificar, você vai ver, caramba, é ali, é ali. Tá? Então, o logo da TIM, por exemplo, já tem a fonte TIM e aqui você tem três barras. na verdade é, se a gente for simplificar aqui, são cinco barras, ponte e cinco barras, barra um, barra dois, três, quatro, cinco. Dando esse espaço negativo aqui, criando essa ideia de novamente um T. Aqui. Tá? Vamos ver mais aqui. Ó, Optical Express. Escrito, com uma fonte mais itálica e tal, pra jogar essa ideia da velocidade e tal, e assim, breguei aqui embaixo, meio que assinalando, meio que sendo algo de express aqui. Não, aqui já tem um símbolo gráfico, por exemplo, mas você vê a fonte aqui. logo da TACO, gente, quer uma simplificação mais do que essa aqui? TACO. T-A-C-O com C-O vazado. Por quê? Pra melhorar, pra ser simples de botar nas etiquetas do produto. Renner. você vê que o R da Renner não é o mesmo R da palavra Renner. Você vê que é um outro R mais estilizado e tal, que nesse ângulo que eu bati, mais parece uma letra V, né, se a gente for ver aqui, mas você já bate o o que você já viu essa marca da Renner entrando e tal. Lili Estética. Tá? Uma coisa simples que identifique ali aquele negócio. Polar wear. Polar wear. isso aqui eu tirei de lado ali porque parece que tinha pessoa na frente ali. Ó, botou e aí utilizou a camada do O aqui pra ligação do center aqui. Tá? Então não precisa ser um negócio tão simples assim, mas você pode achar caminhos criativos onde do próprio logo você liga uma coisa na outra e tal. tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tirei três logo de cara. Tênis, shoes, uma fonte estilizada, né, voltada mais pra essa parte esportiva, bold, forte, mais deitadinho em itálico pra dar essa ideia de velocidade e tal. A marca da Democrata, então, uma fonte única com o O do demo pintado de vermelho, e a marca da TNG. Tá? Então aqui são só alguns exemplos que eu quis mostrar pra você desse sentido de os logos, eles são voltados, né, nessa parte escrita de fontes e tal, nessa ideia de fachada de comércio, de loja e tal, e que causa em você aí esse, causa na gente, né, essa questão de mais simplicidade e tal. Você pode querer utilizar ou não. Ó, empresas conhecidas, abri aqui um link, tá? Abri aqui um link de um artigo de blog, aqui de um cara explicando mais sobre essa questão de logos com fontes e tal, aqui mostrando, por exemplo, um dos logos do Google anteriores, né, ao atual, desse momento, que é a parte aqui de, a logo serifada, serifa, são essas, esses tracinhos, né, que tem no logo aí. Então, o Google foi refinando o logo dele, eu falei mais sobre isso lá na aula de redesign de logos, e aí, por exemplo, eles chegaram nessa parte aqui de logo serifa, mas, eles depois colocaram aqui uma outra espécie agora, a última versão do logo mais moderno, criaram aí uma fonte sem serifa, mais arredondada, mais voltada com essa cara de empresa de tecnologia, que é mais o formato do Google nesse sentido. Então, o que que foi, é utilizada as mesmas referências aqui, as mesmas cores, a mesma palavra, o mesmo estilo de escrita, porém, eles modificaram uma fonte nesse sentido, tá? Fontes conhecidas aqui, ó, que só usam, é logos conhecidos que só usam fontes, ó, Tiffany, Nicole, Gucci, Prada, Colex, tá? Você vê que elas são bem parecidas, né? Mas, ainda assim, cada um, se você ver separado, elas têm a sua personalidade. a escrita do Rolex parece aqui com a Prada por ser uma coisa mais negrito, porém, são fontes diferentes. A da Gucci, talvez, é a única aqui que talvez tenha menos serifa, vamos dizer assim, né? Tem menos serifa, porque é mais suave, as serifinhas e tal, do G, do I e tal, já aqui na Tiffany, já é, já é um negócio, já é um negócio bem gritante, né? da Burberry, ela já é a fonte já mais espaçada e tal. Então, você vê que são fontes conhecidas e que são reconhecidas apenas por essa questão da fonte, Panasonic, Jeep, Caterpillar, Microsoft, Kawasaki, ok? Ó, fontes aqui de, então aqui ele está mostrando, por exemplo, fontes de coisa sem serifa, né? E aqui a fonte de escrita agora, de script, ó, da Kellogg's, da Coca-Cola, que é essa coisa mais de escrita, né? Da Virgin, da Kleenex, Barbie, ok? E aqui, por exemplo, ele fez as fontes, né? Que são usadas. Então, a fonte AvantGuard é a da Adidas, a Segoi UI é da Microsoft, agora o último logo recente, né? A Clávica, a fonte aí utilizada no antigo logo do Facebook, tá? A Avenir, a do LinkedIn, a Bebas New do Netflix, já ia falar aqui Visual Flix, assista o Visual Flix, hein? A Futura BQ da Red Bull, aqui ele repetiu a da Adidas, né? A Futura, sendo a da Nike, a LL Brown, aí do Airbnb, tá? E aqui, ele fez meio que uma espécie de quê? De redesign, né? Ele pegou aqui essa espécie de fontes que são aqui personalizadas e trouxe pra esse lado, né? De fontes mais bold, mais negrito e aqui você vê, né? Realmente, onde aqui do lado as fontes têm mais personalidades, aqui são são parecidas num certo sentido, mas aqui do lado você vê que elas perderam praticamente as suas personalidades, né? Utilizando uma mesma fonte, uma mesma coisa nesse sentido. Então, tem muito de você testar e tal e você passar tempo com isso daí. Pra gente já se encaminhar aqui pra fechar essa parte de referências, né? De programas de TV, que aí, como eu falei na aula de redesign de logos, essa parte de programas de TV tem mais a ver com essa questão de assinaturas, né? Aqui a gente tá vendo aí a logo do próprio canal de TV, né? Então, da ABC, da CBS, da Fox, tá? Da TNT, ok? CNN, FX, EMC, você vê que a maioria deles é utilizado aí esse formato da fonte, apenas com fonte, tá? Estilizando uma coisa ou outra, dando um pouco mais de traçado e tal, mas por quê? Porque essa ideia de você passar na TV e ver rápido. Se for um símbolo tipo o Airbnb, como aquele símbolo lá, claro, depois que a marca redesenhou, você usa e tal, não sei o quê, talvez, tem até gente que acha que esse símbolo do Airbnb aqui, quando saiu, isso foi até zoado, porque parecia e lembrava de um jeito um órgão sexual feminino, né? Nas pernas e tal, não sei o quê, saiu algumas coisas nesse sentido. Então, os programas de TV, essa ideia de passar logo na TV uma assinatura, então, os logos de TV tem mais a ver com esse formato de assinatura. Eu até cheguei a comentar aí, não vou repetir aqui, sobre essa ideia da polêmica do Domingão com o Hulk, tá? Que é essa espécie de assinatura. Então, tem um briefing, tem um porquê, tem um jeito pelo qual isso foi redesenhado dessa maneira. É claro, a estética final poderia ser um pouco mais refinada, os alinhamentos, a questão das posições e tal, porém, tem um porquê dessa assinatura ser desse jeito com essa referência e tal. Então, existem logos de marcas, existem logos que são mais uma assinatura, um tipo um carimbo, entendeu? Para você meio que assinar ali, perfeito? E por último, aqui do livro que eu tenho, né? Deixa eu pegar aqui, eu já abri algumas referências para você, mas vou abrir aqui agora, esse formato aqui, ó, deixa eu ver se você consegue ver aqui, ó, logos que são apenas com fontes, tá? Tem um que tem um símbolozinho, olha o da Electrolux, por exemplo. Tem um símbolo da Electrolux e tem a escrita Electrolux, tá? Dessas que estão aqui, acho que eu só conheço a Electrolux, porque esse livro aqui, ele tenta pegar global brands, né? Marcas globais aí, e aí tem empresas do mundo todo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, logos mais conhecidos, vou pegar aqui, ó, aqui a gente já vai um lado logo mais de emblema, né, da Tide aqui, da Tide, tá? Logos ali, que você vê aqui do lado, com fontes, né? Ó, aqui, somente logo com fontes. Ok? Então, você vê que é mais comum do que parece, você talvez utilizar uma fonte aí, uma coisa que tenha mais, é, que talvez dá pra você estilizar. por exemplo, a logo da P&G, certo? A logo da P&G, é somente com fonte, só que aí as pessoas foram lá e estilizaram, opa, estilizaram ali o P e o G e o, aquele E e tal, indo por debaixo e tal, beleza? Um pouco disso, o que eu queria falar com vocês. Se eu ficar aqui, ó, o tamanho desse livro aqui, pra você ver nesse sentido. Então, é o que eu queria trabalhar com você aqui, essa parte de referências, então, não, 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 não faça isso de você criar aqui um canvas aqui dentro do seu programa de gráfico e falar, meu Deus do céu, o que eu vou escrever aqui, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, busque referências, busque pesquisas, faça o briefing com o cliente, tenha aí essa noção mais aberta com o mundo, não entre sozinho nessa, tá? Mão na massa, pra gente aqui, já desenvolver um pouco mais a aula aqui, e também, é, eu encerrar. Essa aula aqui vai ser mais rápida do que as outras, até porque eu já anexei um monte de outras aulas aqui, né, então, ela é intermediária nesse sentido, porque você precisa ter um pouco desse conhecimento que eu já coloquei, mas eu quero aqui, né, trabalhar algo nesse sentido. conceitos básicos da construção do logo, eu quero trabalhar esses conceitos aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro desse conceito, é o pilar, aí, lá da identidade visual, né, certo? Então, quem já é o meu aluno mais antigo, sabe que eu falo ali sobre identidade visual dentro de três pilares, cores, fontes, e linguagem. Aqui, eu ainda não quero pegar a parte da fontes, eu quero pegar a parte da linguagem, como eu quero me comunicar com a audiência, tá? Deixa eu botar aqui, é, logo, Barbie, evolução. Vou abrir aqui. Ó, a evolução do logo da Barbie, por exemplo. Barbie, depois se tornou esse aqui, 75, a 91, você vê que tem uma referência tamanha aqui, ó, a esses ondulados, a essa sombra, estilo aqui, dos anos 70. Aí, 91, 99, tiraram a sombra e mudaram a fonte. Depois, aí, dos 2000, depois dos anos 2000, voltaram aqui para esse projeto aqui, ó, de fonte mais manuscrita. aqui foi para uma fonte mais, é, bojuda, né? Uma fonte mais bold, mais negrita, depois voltaram aqui para o clássico aqui. Só que aí mudando a fonte, já não tinha mais toda essa coisa do e, e tal. De 2004, 2005, criaram aqui uma marca que tinha uma flor, mas aí, logo de 2005, 2009, tiraram, colocaram de uma outra forma, voltando àquela ideia aqui, da, do E aqui, né? Como referência ao anterior, mas, o B aqui, já muito mais estilizado do que esse B aqui. Você vê que o B parece até uma fonte lá da Disney, aquele D da Disney. E, por último aqui, né? Pelo menos o símbolo, até o momento da gravação aqui, dessa imagem aqui, esse aqui seria o último logo da Barbie aqui, beleza? Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Sobre essa ideia da comunicação. Então, veja aqui, por exemplo, ó, até tem aqui a história, né, das bonecas, você tem lá uma boneca elegante ali, dos anos 60, até os anos 70, depois você tem aqui, a, a, um outro estilo aqui, depois um ano, dos anos 70, depois dos anos 90 ali, nesse sentido, com aquelas roupas todas, dos anos 90, 2004, 2005, 2005, por exemplo. Então, você vê a evolução do produto, e a marca também se adequando, ou seja, como eu quero me comunicar, como eu quero falar. teve até uma versão que teve aí, né, a própria boneca da Barbie aqui, o símbolo gráfico da Barbie aqui, ou seja, a linguagem é como eu quero me comunicar, o que que eu quero passar. Se você assistir aquela live 30, que eu falo ali, de como eu fiz a marca do dicas visuais, por exemplo, eu explico ali toda a minha linguagem, e dois motivos do porquê eu escolhi essa fonte aqui, por exemplo. Essa fonte aqui que eu tenho, deixa eu abrir aqui com você, essa fonte aqui do dicas visuais, com muita gente logia, nossa, que fonte bonita, bacana, legal, ó. Vou mudar aqui o nome dessa fonte, é a Gold Play, Gold Play Bold, eu comprei essa fonte, comprei a licença dessa fonte. Se você for ver aqui, é uma fonte que, eu dou as minhas justificativas lá, mas ela tem esse leve, ela não é muito arredondada, mas ela tem esse leve arredondamento. Qual é a minha justificativa que eu quero aqui? Esse leve arredondamento, eu quero passar essa ideia de leveza. Se você for ver os meus postos, quase nunca eu estou utilizando agora retângulo, coisa, corte, reto, retos. Estou usando um negócio mais boleadinho, formas circulares. Quando eu vou utilizar um retângulo, um retângulo com bordas arredondadas, eu quero passar essa ideia de que eu descomplico o design de uma forma, sabe, que não é áspera. Que eu trato você aqui com uma linguagem que você entende, que você concorda, que você compreende. Então a minha linguagem não é tipo, ah, seu merda, seu bosta, aprende aí e tal, e tipo, que se exploda você. Não. Pego você pela mão, eu pego aqui dessa forma suave. Então tem todo esse simbolismo, esse significado que eu quero transmitir através disso. É claro que isso é uma coisa da minha cabeça que eu estou passando e que não é isso de certeza que a pessoa sente do outro lado. Nossa, que fonte bonita que o Diego escolheu. Ele está colocando aqui algo que, como se ele transmitisse o conhecimento dele de uma forma mais suave e tal. A pessoa não tem essa percepção. Ela não tem essa coisa. Agora você tem, porque eu estou te passando o que foi que eu escolhi para colocar aqui. Então essa questão da linguagem. Então isso já te ajuda a você ter o quê? Um processo de escolha da fonte. Porque aquela pergunta frequente lá que me perguntam, ah, como é que eu faço para escolher a fonte para logo? Bom, depende da linguagem. Você concorda comigo que se eu for abrir uma, qual é a fonte de hamburgueria? Não tem isso de fonte de hamburgueria. Se o conceito, se a linguagem da hamburgueria ela for uma linguagem de hamburgueria de rock, essa ideia de futuro decorado para o rock, motocicleta, toda essa estética voltada para esse estilo de rock, bom, você já tem ali uma linguagem voltada para isso. Você já tem ali fontes que já vão remeter mais desse lado. Agora, se você quiser um estilo de hamburgueria, talvez old school, anos 60, aquela ideia do rockabilly, do Elvis Presley, você já tem fontes que remetem aí os anos 60. Tá? Então, antes de escolher essa parte aí propriamente da fonte, ficar clicando aqui, ah, qual fonte orna melhor? Faz o trabalho de campo antes, faz o trabalho aí de entender qual é a linguagem, qual é o público, qual é o estilo do cliente, como ele vai querer comunicar, para que você, então, escolha uma fonte que represente aquilo. Tá? Pode parecer besteira, mas isso ajuda 90% do seu processo. E é o que eu vou trabalhar aqui com você. Tá? Então, linguagem nesse sentido. Outra questão aqui é sobre tamanhos, né? Então, deixa eu abrir aqui um exemplo de um redesign que eu fiz aqui na aula de redesign de logos. Ver se eu consigo abrir aqui. Tá aqui. Aliás, deixa eu abrir aqui. E aqui. Ó. Fiz aí uma live. Foi para recriar postos, né? Então, esse daqui se transformou nesse daqui. Olha a diferença, né? Olha a linguagem, como é que é diferente uma da outra. E aqui, praticamente, se eu quisesse, isso daqui já poderia ser um logo. Todo esse, o que postar no nicho das flores. Deixa eu duplicar aqui. Deixa eu tirar tudo isso daqui. Ó. Tirar tudo, tirar tudo, tirar tudo. Tirar todas as imagens. Tudão aqui. Vou pintar tudo de preto. Para você ver essa ideia dos tamanhos representados aqui. Ó. Olha aí. Olha como eu fui colocando os tamanhos diferentes e encaixando aqui, ó. Dando assim, encaixe. Ó. O que postar. Eu peguei no nicho das... Olha aqui esses espaços. Vou pegar aqui as guias, ó. Olha aqui esses espaços vazios que eu tenho aqui para preencher, por exemplo... Vou desligar aqui as guias. Olha aí. Tem um trabalho aqui de alinhamento, de tamanhos, de contraste, daquilo que eu quero. Flores é a palavra principal. Mas, eu vou trabalhando aqui, ou as outras palavras, e vou encaixando isso dentro de um único retângulo. Então, eu começo tudo isso daqui a partir de um retângulo. Eu vou encaixar isso daqui com algo que começa e termina. Tá? Não pode passar aqui desse limite do que eu estou colocando aqui. Beleza. Então, esse enquadramento... Não é que não possa. Dependendo da fonte, eu posso fazer. Mas, aqui nesse caso, eu quis fazer esse enquadramento desse retângulo imaginário que eu tenho aqui na minha cabeça. Tá? Então, esse retângulo imaginário está aqui agora representado por esse retângulo de fundo. E, a partir disso, eu distribuo os elementos. Eu distribuo aqui os elementos. Ó. Vou distribuindo eles, vou separando eles aqui de uma maneira que eu consiga o quê? Eu consiga alinhá-los aqui. Na forma que eu desligo aqui e na composição. Olha como fica com as cores aplicadas com o jeito certo. Tá? Então, essa questão de tamanhos de fontes. Se você for pegar nas referências que eu te mostrei aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais alguma referência do livro que tem a ver com isso. Você consegue realmente trazer essa leveza. E aí, é claro, depende do nome. A gente está falando aqui com logos de fontes que são escritos. Aqui, nesse caso, a frase era grande. O que postar no nicho das flores. E aí, eu escolhi o que era para ficar maior do que o outro. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Pegar aqui esse Bank of the West. Olha aqui o ursinho aqui, tá vendo? Bank of the West. Olha ali, ó. Bank e West são as palavras que estão maiores. Maiores. E o of the é o que ele aproveitou o espaço vazio ali e preencheu com tamanhos e com alinhamentos e hierarquias diferentes. Tá? Então, às vezes, a questão não é a fonte. Ah, mas eu ainda não gostei dessa fonte. Eu acho ela meio... Bom, trabalha a fonte de uma outra maneira. Aqui, se você for ver, é uma única fonte. O cara não mudou a fonte aqui. Da mesma forma como aqui, nessa parte aqui, também é a mesma fonte. Calistoga, nome da fonte. Calistoga, a mesma fonte. Não tem negrito, ela não tem negrito, a fonte é assim. Então, tem fonte que tem negrito e tem fontes que não tem negrito, assim como não tem itálico e tal. Ah, sim, faltou uma coisa, eu vou falar com você, que é esse estilo de fonte. Aí, no caso, já não é uma fonte, aí, de fato, é, sim, uma assinatura. Inclusive, existem serviços que já fazem isso, né? Tem pessoas aí nos Estados Unidos, por exemplo, e já alguns outros países. Foco aqui, câmera. Que já fazem esse serviço de você criar o seu logo como a sua assinatura. Então, um designer, um calígrafo, um ilustrador, ele vende para você como seria ali a sua assinatura. E aí, tem cara que talvez ele é tigina, como você pode... Opa, tomei um susto aqui. Como você vai escrever e tal. E aí, ele vende para você, como, por exemplo, nesse caso aqui. Que é... Olha como aqui, já são o quê? É, escritas. Aí, foi realmente alguém que escreveu, talvez no papel e digitalizou. Ou já escreveu já com a canetinha digital, nesse sentido, refinou ali as fontes. E fez isso. Então, não é uma fonte em si, é algo escrito e que faz esse processo. Então, já tem alguns serviços, se eu não me engano, acho que eu já salvei aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Que é isso, né? Desses caras que conseguem vender assim. Então, se você aí está me assistindo, quiser entrar nesse mundo de ilustração, vetorização, você desenhar no papel, você ficar boa nesse sentido, você pode pegar aí, né? Acho que eu tenho aqui o link, já? Deixa eu abrir aqui também outro que eu achei bastante interessante. Ó, aqui, achei. Ó, está aqui, tem até um videozinho. Isso aqui é um anúncio, né? Aí, ó, obtenha a sua assinatura única. Então, alguém que desenha para você aí a sua assinatura. E aí, ele te envia aí, como se fosse um logo e tal. E tem caras aí que até gravam uma videoaula te ensinando como você vai lá e treina essa assinatura. Porque talvez as pessoas que trabalham aqui na Christine, sei lá, não sei o quê, ela pode ali aprender como, assim como você aprendeu a escrever no caderno de caligrafia, tem gente aí que te ensina como você pode desenhar a sua assinatura perfeita, né? Aí, quem é o público disso daqui? Quem é o público desse serviço? Quem tem essa parte mais executiva, quem quer essa coisa mais de pompa, elegância e tal, pelo menos é o que o anúncio me passou. Se eu, eu acho que eu não consigo clicar no anúncio aqui. Mas pronto, quem quiser pesquisar aí, esse fotologo, tá? Fotologo aí. Se quiser entrar no site e comprar, talvez, uma fonte dos caras aí e tal. Teve um outro link que eu só ouvi aqui que passou, que foi esse redesign, né? O cara fez aí um redesign com o logo da Wikipedia. Eu achei extremamente bacana aqui como ele fez o conceito. Olha aqui, pegou essa ideia de um livro aberto e ali, ó, Wikipedia Everything. Então, Wikipedia é tudo, né? Tudo, tudo tem na Wikipedia. Então, ele pegou apenas aqui retângulos, né? Deu umas deitadas ali, retângulos e tal. Deu ali essa parte de distorcer ali e criou todo um redesign da marca aqui da Wikipedia. Olha aqui, olha que legal, que bacana. Ou seja, dentro das barras da Wikipedia, então, essas barras aqui significam o site da Wikipedia, você pode achar mais sobre X, sobre Y, sobre Z. Então, excelente aqui, excelente, né? E é trabalhado aí com formas geométricas. O logo aqui, né? O W, esse W aqui não é desse logo. Mas ele pegou aqui essa espessura da letra I e fez o quê? Ele quebrou ali de uma forma que ele conseguiu criar um símbolo gráfico que representou. Então, achei super elegante, super bacana. Muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo, tá? Então, já te falei aqui um pouco essa parte de tamanho, sobre hierarquia, de você fazer a hierarquia aqui dos processos, como eu fiz aqui, né? Então, não é só uma questão de tamanho. O que eu quero que seja lido? O que eu quero que seja de impacto primeiro? Aqui nesse caso, eu já pintei de laranja aqui, propositalmente, porque é a cor mais forte, é a cor mais quente. Então, hierarquia não tem só apenas de você escrever aqui de uma maneira que você consiga botar os tamanhos harmônicos e tal, mas também essa questão do que vai ser lido primeiro. Tem um grupo aqui que eu já mostrei ele. É o Tipocracia. Tipocracia. Pra você que vai trabalhar com essa parte de logos, assim, é um grupo obrigatório pra você entrar, tá? Tipocracia, no grupo do Facebook, tá? Pede aí pra entrar, gratuito pra você entrar e tal. Eu acho fenomenal como, assim, tem trabalhos bons aqui, mas tem trabalho de zoeira que eles colocam aqui também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Aglo Bar. Mas olha como foi a Agora Lu, né? Então, a galera vem aqui, ó, Indecifrável, Agora Clube, nem dá vontade de tentar entender. A Glura B, a Glura B. Então, também, não é porque agora você pode mexer nas coisas e tal, também relaxa, tá? Fica tranquilo aí, no... Tem a moderação. Tem o famoso Sassalelê. Ó, Sassalelê meme aqui. Olha como as pessoas se posicionaram. Por quê? A gente lê da esquerda pra direita, né? Nós somos aqui do ocidente. Então, Sassalelê. Na verdade, são dois cartazes diferentes, um, né? Um é independente do outro, mas as pessoas colocaram os dois iguais aí. E aí, tipo, Sassalelê. Isso aí é o 50%. Isso aí é o 50%. E aí, esse grupo aqui, toda vez que você vê aí, ó, se estou nessa Sassalelê, é porque essa ideia é de você ler dessa maneira aqui, né? Você não entender muito bem o que que tá sendo colocado. Ó, mas tem trabalhos muito bons aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, por exemplo, esse do 11 de setembro. Olha que... Aqui é um pôster, né? Não é uma logo. Mas, olha que bacana, que legal esse pôster, né? Pra você se inspirar aí, talvez, te demonstrar algo nesse sentido. Então, né, o 11 aqui e tal, os aviões caindo, só em questão do 11 de setembro. Muito bacana. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Olha aqui, por exemplo. O jardim. Tem também aqui no Instagram, tem aqui o granulado. Aqui uma doceria aqui de BH, que eu adoro, né, o estilo deles. Esse O, com a base aqui embaixo. Pode parecer um doce, por exemplo, né? Minimalista, é claro. Então, uma bolinha, tipo um brigadeiro e uma base embaixo. Ou G, ou granulado. E eles trabalham muito bem. Aí, no caso, eles trabalham mais o marketing deles nesse sentido, né? Mas tem lá a logomarca, tem lá certinho, ó. O granulado. Simples. Fonte também arredonda. Não é toda arredondada, mas é a granuladinha. É um estilo de fonte voltada para essa ideia. Tem uma referência a uma coisa meio ardeco. Aí, são referências de história da arte, né? Algo nesse sentido. Essa ideia de doceria antiga, mas com uma visão moderna, né? Tem a fonte aqui, ó. Utilizada. Então, você vê que a fonte aqui não é exatamente a fonte do... Da marca deles, né? Na sacola, nos produtos. Eles até chegam a utilizar aqui a logo e tal. Mas se você for ver aqui em outros produtos, aqui, ó. O bolo de cenoura. É uma outra fonte. Não é a fonte principal. Então, talvez pode ser uma campanha especial que eles estejam colocando aqui. Mas voltando ali para o grupo do Tipocracia. Olha aí que bacana, que elegante. E apenas com fontes. É claro, ele botou aqui uma florzinha e tal. Mas isso daqui, gente, é uma letra D deitado. Bacana, né? Criativo. Legal. Super, super, super bacana. Aqui, um estilo de arte. Eu não lembro agora o que é. Eu sei que é uma arte estilo árabe e tal. Mas essa ideia de você trabalhar com as... Aí a gente entra em gestalt e tal, outras coisas de design. Que aí já não vale a pena demonstrar aqui. Vale uma aula somente sobre gestalt. Sobre essa ideia do negativo. Mas eu escrevo Michael Jackson. Então, isso aqui, se você ainda não viu, é Michael Jackson. Então, é um estilo mais de arte do que necessariamente uma fonte em si. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha aqui, por exemplo. Fotos aí da galera escrevendo os letreiros. As fontes. Está vendo? Está vendo? Pintando a mão mesmo. Por exemplo, essa galera aí do Caldeirão, né? Caldeirão. Caldeirão. Então, essa ideia do separar nas palavras. Eu, particularmente, gostei. Gostei mais do que o Domingão com o Hulk aqui. Aí, o Domingão com o Hulk, a galera veio colando e tal. Mas aí, se você for ver a inspiração do logo antigo do Topa Tudo por Dinheiro, tem uma explicação. Tem uma explicação. Então, assim. Esse grupo aqui, Tipocracia. Acho que vale a pena não só você entrar no grupo para participar, mas clicar aqui depois em Mídia. Mídia. E você se inspira aí um pouco no que a galera publicou aqui, né? E aí, existem diferentes maneiras de você trabalhar nesse sentido. Tem algumas coisas que dá para rir. Tem uma coisa que dá para se inspirar para um trabalho e tal. Então, vale a pena. Beleza? Alinhamentos, que eu acabei te demonstrando aqui um pouco nessa parte, né? Olha, o próprio Dicas Visuais aqui, no caso, eu não usei aqui o Canva, né? Usei lá o Illustrator. Mas o que eu fiz? Eu diminui um pouco aqui o espaçamento entre as letras. E aí, no meu caso, o que eu fiz? Eu, deixa eu duplicar aqui para você ver. Eu tirei aquela letra aí, tá? Criei um círculo exatamente no tamanho do círculo aqui de referência, né? Deixa eu botar aqui embaixo. Tá? Se quiser saber esse processo todo aí, vê lá a Live 30. Porque eu só estou reproduzindo um pouco do que eu fiz, o que você pode fazer. Vou pegar aqui um pouco do tamanho e tal. Aí. Ó. E posicionei aqui, não exatamente em cima do V, né? Porque o V tem uma linha aqui. Deixa eu criar uma linha aqui para você ver. Aperta L, opa. Aperta L aqui para criar uma linha. Se você ver aqui, a letra V, ela tem essa linha diagonal, né? Vou pintar aqui de verde para você dar uma olhada bem. E aí eu vou pegar esse traçado aqui, ó. Esse alinhamento seguindo aqui. Porque se eu deixar exatamente em cima da letra V, ele vai ficar, no alinhamento, vai ficar um pouco estranho. Então, se eu manter o mesmo desenho nessa coisa do V vindo e indo, aí quando eu tiro aqui a minha linha guia, você vê que ele tem, né? Posso chegar um pouquinho para o lado e tal. Ele tem ainda esse procedimento. Tá? Tem ainda esse procedimento. E aí. Tá? E aí, claro, aqui é uma bola. Eu consigo pintar aqui separadamente. Mas aqui, por exemplo, se eu fosse pintar a letra I aqui, ele vai pintar tudo, né? E a ideia aqui é o seguinte. Você pode, no caso aqui, essa fonte aqui, dá para eu fazer o que eu vou te mostrar agora, eu acho. Vou entrar aqui em elementos, vou entrar aqui, vou pegar o meu quadrado com bola arredondada. e vou substituir aqui a minha letra I. Ela não é igual, né? Ela tem um arredondamento um pouquinho maior, mas é um pouco imperceptível, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a letra I e vou dar um espaço. Porque agora ele preencheu o espaço da letra I. Tá? Vou pegar aqui no último I também e vou dar um espaço aqui. Vou pegar seguro o CTRL, pego o elemento de trás, CTRL D duplica e arrasta lá para onde seria a outra letra I. Nisso, então, eu vou ter que mexer um pouco agora nos espaçamentos, né? Porque agora eu tenho mais, eu tenho um espaçamento aqui entre a letra D e a letra C maior. Então, eu vou tentar deixar alinhado aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Vou pegar a fonte aqui por cima, posição, enviar para trás. Assim, eu consigo clicar nos retângulos maior, mais rápido aqui. Então, eu vou tentar gerar de um jeito onde eu consigo ajustar esse kerning. Kerning é esse espaçamento entre as letras. O que, aqui, eu trabalho o espaçamento entre as letras de uma forma matemática, através dos números. Então, ele vai pegar aqui de uma maneira onde a gente consiga espaçar menos 15 para todas elas de uma forma uniforme. Porém, tem o kerning óptico, tem o kerning manual que você faz aqui. Que é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo um kerning para tentar entender que entre o D e o C, eu vou querer assim. Mas o espaço entre a letra C e a letra A, talvez eu possa deixar assim. O espaço entre o A e o S, ele é um pouco maior do que o C e o A. Se eu dar menos 1, ah, ok. Até dá para ver, até dá para ler um pouquinho. Ou então, você vai fazer o quê? Você vai separar cada letra aqui, como se fosse, né? Aqui ela está todo mundo junto. Você vai separar cada letra e aí você vai ajustando cada letra manualmente. O que é um trabalhoso, mas você está criando uma marca, né? Você não está criando um post que vai durar apenas 24 horas aí. Então, aqui também. E aqui eu posso pegar aqui e tal. Posso trabalhar com as minhas guias, tá? Então, arquivo, mostrar réguas. e aí eu vou arrastar aqui embaixo para eu ter o quê? O meu referencial, tanto de largura quanto de altura. Tá? Vou duplicar aqui, ó. Segurando o Alt, arrasta. Vê que ele vai criar uma linha, ó, de posicionamento no meio. Eu não sei se para você está vendo, mas no meio aqui ele está criando, ou seja, esse círculo está alinhado no meio do retângulo. É isso que eu quero. E aqui também ele vai criar uma linha também no meio do retângulo aqui. Colocando. Com isso, então, eu tenho o quê? Eu tenho... Posso selecionar tudo aqui, posso pintar aqui de branco, de preto, e agora eu tenho as bolinhas independentes. Então, eu recriei aqui a fonte do Dicas Visuais, colocando os elementos, substituindo aqui quais coisinhas, unindo aqui essa questão do tirando o i, o s, v, s e tal, essa questão do alinhamento. Então, é um pouco disso que você precisa treinar. Tá? Aqui, ó, a gente fazer as uniões e tal. E na parte das cores, e deixa isso em segundo momento. Não se preocupa agora com a cor. Se preocupa mais nesse processo aqui que eu estou te passando, da construção do logo, mas com esse processo aqui da construção da forma, tá? Se concentra agora na construção da forma do bolo. Como o bolo vai se sustentar em pé. depois, com o que vai ter ali de recheio, de decoração, de camada por cima, aí isso daí você coloca depois. Então, nesse caso aqui, o que faltaria para eu finalizar é apenas o quê? Colocar aqui as cores do logo que eu já tenho. Tá? E aí, tem aí o meu refinamento e tal, e aí tem todos aqueles esquemas que eu já falei com vocês nas outras aulas, que é deixar maturar, talvez fazer outros rascunhos e tal. Para eu chegar nessa simplificação aqui, eu fiz vários rascunhos. Aí, para você ver, eu te mostrando a documentação dos rascunhos, você vai lá e assiste a Live 30. Ok? Então, é um pouco do que eu queria trabalhar com você sobre esse conceito básico da construção do logo. Então, só para demonstrar aqui essa ideia de você utilizar esses espaços vazios, né? De você preencher entre uma letra L e uma letra... Se aqui fosse das flores L. Olha como eu tenho aqui um espaço vazio. Olha aqui como eu tenho um espaço vazio para preencher esse noninho das... Eu posso até mesmo crescer no nicho das. Eu preenchi esse espaço vazio aqui com isso daqui. É como eu falei com a Daniele. como a Daniele. Deixa eu abrir aqui. Opa! Aqui. Olha, com a cliente dela. Essa ideia de preencher o psicóloga que aqui não tem o P, né? Então, ela utilizou o P como sendo essa parte do psicólogo. Essa ideia de preencher isso daqui até o final. Porque senão fica esse vão vazio aqui, né? Então, vale a pena explorar esse espaço vazio aqui. ou talvez se fosse o caso preencheria aqui, ó. Mas aí ficaria muito grande para uma palavra psicóloga. Por quê? Se fosse psicologia assertiva aí talvez eu colocaria aqui porque o espaço aqui é maior. Mas como é só psicóloga talvez cabe aqui dentro. Então, você utilizar um pouco essa percepção aí para criar esse sentido, tá? Sobre a questão de pesquisa de fontes, né? Sobre a questão de pesquisa de fontes. Aí, bom, eu já fiz aquelas aulas lá o guia das fontes no Canva e também a minha live 004 sobre combinação de fontes onde eu entro na explicação mais da parte da... da... da parte semântica, né? Vamos dizer assim das fontes. Para pesquisar fontes, de fato, você precisa entender aquilo da linguagem que eu falei. Então, o site que eu recomendo para você colocar aqui é o da fonte. Ele não é a primeira vez que aparece aqui. Então, mais uma vez colocando aí, da fonte. É um dos maiores sites aí para você baixar fontes aqui. Ele tem aqui a versão em português. Então, aqui em cima, se não tiver em português para você, tu clica aqui em cima e vem aqui, ó, marca português aqui. E aí, o que é bacana do da fonte é porque ele já categoriza aqui as fontes de uma maneira onde você consegue pegar aqui pelas categorias. Então, fantasia. Só que fantasia é a categoria mãe. Porém, fantasia, desenho, cômica, grube, old school. Então, eu vou pegar aqui, essa old school. Ó, ele pegou essa espécie de fantasia, esse formato mais old school, que é mais um negócio estilo americano, né? Você vê muito isso daqui naquelas roupas de colégio americano, galera aí de futebol americano e tal, mas aí essa ideia de escola antiga, né? E aí a referência de escola antiga que nós temos mundialmente são aquelas escolas dos Estados Unidos, né? Já não acho que tem a ver muito com a referência aqui brasileira. Mas, eu poderia montar aqui uma, se fosse essa ideia de uma hamburgueria voltada para esse formato old school, que simula essa espécie dos tempos antigos de escola e tem essa referência do hambúrguer americano e tal, existe, né? Existe esse tipo de produto, de serviço. Eu vou talvez pegar aqui e ver que talvez a referência que o meu cliente quer é essa daqui, esse Varsity aqui. Tá? Tem outras referências iguais aqui, ó. O colegiado já tem uma borda mais afinadinha, mas tem outros estilos aqui. E aí o que é bacana no da fonte aqui, você pode não só clicar na fonte para poder ver aqui as opções que ela tem, mas antes aqui, olha aqui. Você tem aqui, ó, pré-visualização. Digite seu texto aqui. Vamos por que o nome da hamburgueria do seu cliente fosse, sei lá, The Burger. The Burger. E enviar. Então, dentro do que você selecionou, ele vai colocar aqui, ó, The Burger. Então, você está vendo aqui que a primeira fonte que a gente tem, opa, primeira fonte que a gente tem, ué, vai ou não vai? Ela só funciona com a letra maiúscula aqui. Então, teria que escrever aqui o The Burger tudo em maiúsculo. The Burger. aumentar o tamanho da fonte, o caso, e enviar. Ó, aí eu já tenho aí referências nesse sentido, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos só que eu gostei dessa. Vou clicar nela aqui, vou ver aqui os estilos diferentes. Então, você vê que essa fonte que tem estilos diferentes, então, para letras maiúsculas, ele coloca essa bordinha. Para letras minúsculas, ele mantém o maiúsculo, mas tira ali a bordinha, né? Então, é interessante você ver que a fonte já tem aqui umas certas, certos símbolos e tal, se for o caso de você utilizar. E aí, você já vê aqui, ó, se for o caso, a letra A, acentuado, não tem a bordinha. Então, talvez você teria que criar a bordinha, se for o caso de você utilizar a acentuação, que é um caso brasileiro aqui que você precisa ficar atento, tá? Então, vou baixar essa primeira aqui, vou baixar aqui, pelo menos, mais umas duas fontes, dentro do que a gente está falando, tá? Vou voltar aqui para o site da fonte e vou, ó, vou pegar aqui, por exemplo, algo voltado para o estilo gótico e vou pegar aqui iniciais. Ou melhor, vou clicar aqui, ó, gótica. E ele vai me dar aqui os estilos góticos que tem aqui. Então, vai desde o estilo clássico até o estilo gótico, moderno, meio Star Wars com vampiro e tal, né? Então, é bacana você ver aí um estilo meio sci-fi, né, de ficção científica, né? Então, se for o caso de criar lá aquela aquela hamburgueria estilo hamburgueria estilo isso aí que você pensou mesmo, aquela parte de rock. Bom, rock é muito plural. Qual é o estilo de rock que o cara quer? É um estilo gótico? É um estilo metálico? É um estilo rock progressivo? É um estilo rock mais voltado, sei lá, para o emo? Então, você vai pegar essa linguagem e você vai pesquisar aquilo que é algo que tem a ver aqui. Ó, vou pegar esse dash aqui, eu gostei dessa fonte aqui, esse dash aqui, ó. Legal, bacana. Baixar. E por último, vou clicar aqui em cima no da fonte. De novo. E tem várias fontes, vários estilos aqui, natureza, código de barra, sexy, ó, escrita. Aí tem vários estilos de escrita. Vai desde uma escrita de assinatura até uma escrita mais bojuda, né? Mais bold e tal. Uma escrita mais que pareça uma coisa de assinatura, como esse Golden Hopes aqui. Então, o nome da minha... Vou criar um logo para a psicóloga. Então, a psicóloga Tatiana Medeiros. Vou botar aqui o tamanho da fonte, 100. Ó, popularidade, posso filtrar ainda para a popularidade, fontes recentes, nome. Vou pegar por popularidade porque se é popular é porque as pessoas estão baixando mais, né? Então, porque geralmente se a pessoa está baixando mais é melhor. E aí, pronto. Com o teu cliente, tu vai ver a partir daquilo que ele te passar se ele quer realmente um estilo de assinatura ou algo que tenha a ver aí com uma coisa escrita, mas não tão assinatura. Aí tem vários estilos. Aí parte do teu trabalho tu pesquisar com o cliente é fazer aquele trabalho base de referência. Olha esse daqui, que bacana. É um estilo onde eu tenho aqui essas terminações. Olha o T, como é que ele não é perfeitinho, né? Ele tem assim, como se fosse um negócio de caneta que vaza e tal, né? Bem legal, bem bacana. Bem bacana mesmo. Tem alguns que tem detalhes, né? Como, por exemplo, esse Tatiana Medeiros aqui tem corações, ó. Então, às vezes, ó, o próprio i já tem coraçãozinho. Então, se for o caso, você nem precisa muitas vezes ir lá e colocar ali no canvas esses corações. já vem da própria fonte, tá? Baixado aí, então, as fontes, você pode utilizar essas fontes aí, perfeito? Pra poder colocar no teu trabalho aí. A gente vai lá e vai fazer a parte o quê? Dos rascunhos. Então, deixa eu só mostrar como é que você adiciona fontes aqui no Canva. Tu vem aqui no Canva, né? Vem aqui do lado. Pra quem tem Canva Pro, aí, nesse caso, deixar bem claro que aí você tem que utilizar o Canva Pro. não tem como instalar a fonte fora do Canva se você não tiver Canva Pro, tá bom? Então, aqui nesse caso, você vem aqui agora em Kit de Marca e aí, em Kit de Marca, você tem aqui as fontes da marca. Você já pode colocar as cores, o logo e você pode carregar aqui fontes. No caso aqui, eu tenho aqui algumas fontes carregadas, ok? Vou acessar aqui a minha pastinha que é uma pasta zip aqui. Nessa pasta zip, o que eu vou fazer? No caso, se você tem Windows, você clica com o botão direito e coloca aqui extrair, no caso do Mac, basta clicar duas vezes que ele vai extrair aqui pra mim, tá? No caso, ele já extraiu a fonte aqui. Vai ter algumas pessoas que vão extrair a pasta, como, por exemplo, o dash aqui, tem uma pasta que dentro da pasta tem a fonte, tá? Aqui, por exemplo, tem a fonte. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar esse dash aqui, vou pegar aqui fora, vou botá-lo aqui fora. Então, eu tenho aí já os arquivos, tá? Que os arquivos vão ser TTF, OTF, são as terminações aí de arquivo de fonte aí, tá? E tem aí. Bom, faço upload de uma fonte, vou lá, vou pegar aí, Berlina, que é aquele do, com coraçãozinho e tal, sim, fazer upload. Posso selecionar uma ou várias fontes, né? Faço upload de uma fonte, vou pegar aqui o dash, seguro o control, pega aqui, já vou pegar os dois aqui. Subido, então, as fontes, aí sim você cria o teu arquivo para poder fazer e tal, tá? Note uma coisa, que aqui no Dicas Visuais, por exemplo, eu não criei um arquivo que é, não criei um arquivo que é quadradinho, né? Então, aqui em cima, criar um design e lá o post para Instagram. Eu já peguei aqui já o formato de apresentação, porque ele é um formato mais deitado, né? Por quê? Geralmente as fontes de escrita, geralmente é uma fonte já assim, certo? Já assim. Mesmo que não for, faz assim. Porém, ainda vou te dar mais uma recomendação, que é, tu clica aqui, tu clica aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou te dar um tamanho aqui para você seguir, ó, criar um design, tamanho personalizado, e aí você vai criar aqui, na largura, tipo, 5 mil de largura, vou botar aqui, 3.500 de altura. Por que isso? Para você já fazer o logo no tamanho grande mesmo. Grande, 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 tá? Para não dar problema na hora do seu cliente usar, ah, mas está perdendo qualidade, aumentei aqui o logo, está meio desfocado e tal, então você realmente trabalhar com um tamanho grande aqui, perfeito? Bom, no primeiro aqui, apertar a letra T, aumentar, Tatiane Meteiros. Vou lá, e vou pegar a fonte que a gente pegou aqui, que é a Berlinda. Opa. Essa é a fonte mesmo. Berlinda, com dois L's. E aí pronto. Já está pronto praticamente o logo aqui, se for esse o caso que for fazer. Nessa parte de rascunhos aqui, é claro que eu estou simplificando o processo aqui. Eu já fui lá no da fonte, por exemplo, baixei aqui essa fonte e tal. O certo é que você faça o quê? Você faça aí alguns rascunhos, tal como os meus alunos aqui fazem, né? Essa ideia aqui, por exemplo, da Daniele, ela fez aqui rascunhos diferentes, diferentes, com fontes diferentes, com símbolos diferentes, e assim você vê, né, a aplicação de diferentes maneiras. Pelo menos quatro aí seria interessante. Nesse caso aqui, se essa é a fonte que o cliente pediu e tal, eu queria ir com detalhes e tal, talvez você achou, vale a pena até mesmo, antes de você fazer todo esse procedimento dentro do Canva, você escrever aqui, você tirar um print da tela, e você manda o print para a pessoa. olha, pesquisando a fonte aqui, baseado no que você pediu, eu achei essa fonte aqui, o que você acha? Aí você vê o que a pessoa quer, e vai tirando alguns prints aqui e tal. Tá? Nessa parte de rascunho, eu não vou repetir aqui o que eu falei nas outras aulas lá de criação de logo, então, vai lá e assista essa parte de rascunhos e o que você pode fazer e tal, mas a ideia aqui seria você rascunhar possibilidades. Então, você tem aqui Tatiana e Medeiros assim, você tem Tatiana e Medeiros assim, colado. Tá? Você tem, você pode fazer uma variação aqui, vou pegar aqui com letra minúscula, Tatiana e Medeiros. Tatiana e Medeiros. Tá? Fazer variações, rascunhos diferentes aqui. Rascunho também serve para você pegar aqui a questão da cor, né? Então, nesse caso, você poderia pintar aqui, esse Tatiana e Medeiros, esse Medeiros aqui, vou botar um rosinha, se for o caso aqui, né? Olha como aqui, esse E final com M maiúsculo não encaixa, porém, o E final minúsculo com M minúsculo encaixa aqui, ó. Ok? E aí, no caso, se for a questão de você ter que fazer a questão dos pingos, né? Dos Is, como eu fiz ali, aqui não tem como você quebrar a letra I, por exemplo. Somente num programa gráfico, a gente consegue quebrar a fonte e separar aqui. No caso do Canva, a gente não vai ter essa opção. Porém, isso daqui é um coração, né? Então, vou vir aqui no Canva, elementos. Vou botar aqui coração. e aí, vou tentar achar aqui em figuras, coração que seja um pouco mais parecido com a fonte ali. Ele é um coração meio deitadinho, assim e tal. diminuir. Aí, você pode até mesmo escolher, eu quero pro lado direito ou lado esquerdo. No caso aqui, vamos seguir, né, o que a fonte fez. Então, clicou aqui, inverter, meter horizontalmente, pode até dar uma giradinha. No caso desse elemento aqui do Canva, ele tem cores, né? Então, vou pintar aqui tudo de um único vermelho só pra simplificar, vou deixar aqui, porque nesse tamanho aqui ninguém percebe isso. Mais vermelho. Tá? Duplica aqui, Ctrl D, e coloca aqui. Também. Beleza? Então, são rascunhos. São possibilidades que você tá gerando aqui. Aí sim, você pode botar questão das cores, mexer com as fontes, espaçar. Ah, eu não quero aqui que esse T fique afastado do A. Então, se você vir aqui e clicar em espaçamento de fontes, de letras, você vai fazer isso daqui. Então, não é legal isso daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar aqui a letra T, vou duplicar aqui e vou apenas colocar a letra T em separado. Assim, eu consigo unir a letra T com a letra A. A mesma coisa seria aqui com o Medeiros para eu poder encaixar ali talvez na letra E. Então, o Medeiros, vou separar aqui, e eu vou talvez buscar uma forma onde eu encaixo aqui o M de uma maneira onde até ele cria esse símbolo aqui. Por algum motivo ele deu uma enrascada aqui e talvez é isso que eu quero. Essa ideia do E. de se juntar com o M e tal. E, beleza. É isso que eu quero. Tá? Então, essa fase do rascunho é isso. E aí, entra a parte dos refinamentos também, quando talvez na fase do rascunho você quer apresentar para o cliente. Olha, cliente, rascunhei aqui algo assim. Tá? Eu estou no caminho, estou no processo de criação aí e tal, mas queria ver se está no caminho certo. O que você mais gosta e tal, não sei o quê. Não é um método que você precisa fazer todas as vezes, tá? Deixa eu botar a câmera de novo aqui. Você não precisa colocar isso todas as vezes assim. Vai, câmera. Todas as vezes isso. Às vezes vale a pena você fazer de um jeito, já que você já entendeu o cliente já apresentar aquele único rascunho, mas para quem está inseguro ainda, é bom que você comece a fazer alguns rascunhos para você entender como é a cabeça do cliente, para você mesmo se descobrir que às vezes você precisa combinar assim, assado e tal e você tem essa experiência aí, perfeito? Então, na parte de refinamento seria um pouco do que eu acabei de falar aqui agora. Esse refinamento, do detalhezinho, de gira para cá, gira para lá, coloca aqui e tal, separa a fonte, não sei o quê e tal. Para eu não ficar só com essa Tatiana e Medeiros aí, eu vou pegar lá o The Burger, aliás, é isso, The Burger. Vou tentar aqui. Qual foi a fonte que eu peguei aqui? O Dash e o Varsity. Então, vou entrar aqui primeiro no Varsity. No Varsity, eu já sei que as letras maiúsculas são assim, né? The Burger. Aqui. Rascunhos de novo e tal. Talvez eu quero trazer essa ideia do underline aqui, né? Então, letra R. Letra R. Eu crio um retângulo. Vou colocar aqui, talvez, uma faixa ligando um a outro aqui. Vai para trás. Olha, são rascunhos, são ideias que estão sendo geradas aqui. Será que ele tem um underline? Acho que ele não tem, né? Deixa eu ver. É, não tem um underline. Mas tem esse tracinho aqui. Então, não preciso desenhar um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, vou dar um espaço, vou duplicar e vou apenas botar o nosso tracinho aí. E agora, com a fonte, eu coloco o tracinho aqui embaixo. No caso, eu possa até dar uma espaçada maior. Aí, no caso, eu teria que... é, pode ser assim, por exemplo. Então, de burger. Tá? São rascunhos que eu estou fazendo aqui. Ou, utilizar a outra fonte aí. Deixa eu já utilizar a fonte dash. Ó, de burger. Olha aí. Outra, é outra parada. Ou então, brincar com essa ideia dos tamanhos aqui. D, em baixo, Aliás, burger. Esse pH aqui, ó, preencher nesse espaço vazio do B e do U. Diminuir ele, porque eu manter aqui, ó, nesse espaço vazio aqui. posso brincar um pouco com o espaçamento entre as letras e tal. Ok? E aí, eu vou rascunhando de maneira tal qual eu acho que posso encaixar. Então, você vê que o primeiro aqui é der burger. Aqui já é um negócio um pouco mais refinado, um pouco mais trabalhado. Aqui, por exemplo, eu já acho que o G está muito afastado, o R também está muito aqui. Eu posso brincar ainda com os espaçamentos, dar um pouco mais de espaço, diga o espaço e tal, refina um pouco, talvez tira somente a letra G, traz a letra G em separado e tal, isso aqui, e vou trabalhando com os refinamentos, tá? A partir dos rascunhos que eu vou tendo aqui. Aplicação de cores, depois posso brincar com essa ideia em que, por exemplo, meio azulado, então, debugger. Aqui já ficou um negócio mais, meio que super-herói por causa dessas cores, né? Mas se for o caso, posso trabalhar nesse sentido aqui. E o último passo seria essa ideia da finalização e apresentação. Então, aqui, você pode, talvez, apresentar para o cliente, né? Refinamento, eu sempre refino depois que eu apresento ali para o cliente alguma ideia e tal, porque aí, eu não gostei tanto disso daqui e tal, mas gostei mais desse daqui por causa disso, disso e isso. Aí sim, eu trabalho um refinamento e assim por diante. Ou então, depende do cliente, tá? Eu estou dando aqui caminhos para você, beleza? Finalização e apresentação tem a ver, de fato, com o quê? você criar uma coisa que é uma imagem conceitual aí naquela aula 3 que eu falei aqui, a aula 3, guia iniciante para criar LogoMax. Eu mostro ali os refinamentos e mostro ali como você vai fazer a parte de finalização, de apresentação de logo do cliente, o que não vai ser o caso aqui agora que eu vou pegar, tá? Eu já vou direto aqui onde, por exemplo, eu posso pegar esse debugger aqui, vou criar aqui uma imagem diferente, clicar aqui debugger e aí eu posso apresentar o logo assim ou vou duplicar de novo, vou agrupar todo mundo e vou criar uma imagem conceitual que vai representar aquilo ali, porque você pode apresentar chapado com o logo chapado em branco, mas você também pode apresentar assim, né, meu querido, minha querida? Você pode apresentar aí assim, certo? Se você souber um pouquinho mais de composição digital, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e vou pegar aqui Fire, Fogo, e vou pegar aqui por exemplo colocar meio que uma labareda de fogo aqui do lado, por exemplo, botar o logo passando por detrás aqui, tá? Posso apresentar para o cliente dessa maneira, clicar, inventar a foto, então, é legal que você mostre realmente o logo, o quê? Assim, pode inventar até fazer o contrário, pintar aqui de preto e aqui de branco, mas seria legal você criar uma imagem conceitual daquilo ali, né, se for o caso aqui da menina, né, vou pegar esse Tatiana e Medeiros aqui, se for que ela mexa aí com manicure, então, eu posso pegar aqui o Tatiana e Medeiros em preto, minha pele, ela vê a forma gráfica, eu posso depois pintar, é claro, ah, eu quero esse tom aqui de rosinha e pipipim, papapó e tal, rosinha, não sei o quê, vou pegar esse vermelho meio rosa e tal, mas eu vou criar ali uma imagem conceitual, tá aqui, manicure, ó, pegar aqui, vou clicar na foto, aumentar aqui um pouquinho, por quê? Vou colocar o logo dela nesse espaço vazio aqui, que eu posso apresentar para cliente como? Sim, apresentar o final, olha como é que se causa uma estética e olha que a própria foto já tem a cor do logo, né, então, eu não preciso pintar aqui de rosinha, até porque não vai dar contraste, mas posso usar em branco, inclusive, eu tenho aqui no meu Instagram um carrossel que eu fiz, que é como apresentar o logo do cliente, dois métodos, tá aqui, como usar o logotipo do cliente nas postagens, são dois métodos aqui, dá uma olhada aqui para você realmente ver quais são esses dois métodos, tem um método que você utiliza com fundo e tem um método que você utiliza sem fundo, tá, então, dá uma olhada aqui no meu Instagram, como usar logotipos de clientes nas postagens, perfeito? Tá, então é um pouco do que eu queria trabalhar com você hoje aqui, que seria essa ideia de refinamento e tal, basta então você entender um pouco dessa questão do que eu acabei de te mostrar tudo aqui, né? E aí, por último, o exportar, exportar aí no formato certo, aqui eu posso já exportar, por exemplo, já em PNG, em JPG, já nesse tamanho aqui e tal, já tá em tamanho grande, né? Eu vou aumentar aqui, importante não é você colocar assim do lado, dar um pouco de folga aqui pro logo dar uma respirada aqui do lado, ok? Dar uma alinhada aqui, agrupa aqui a galera toda, e aí eu posso exportar aqui, como eu falei naquela aula 3, PNG, JPG, tá? Os tamanhos aqui e o SVG, porém o SVG naquela aula 3 não tem a questão do exportar pra quebrar a fonte, né? Então, faltou isso aí naquela aula, até porque eu não sabia que tinha essa questão aqui no Canva, tá? Essa parte JP, PNG e PNG, PNG e JPG, você vai ver na aula 3 do guia iniciante para criar logomarcas, tá? Na parte 3, eu te mostro ali como você vai separar as pastas, como vai enviar o cliente e tal. No SVG, você tem que acrescentar isso daqui, que eu já mostrei na aula de logo no Canva, mas eu vou repetir aqui. Tu vai exportar aqui, pode ser o preto mesmo, tá? Não tem problema, ou se for o caso. Se for o caso de você ter a versão em preto, ou assim, com duas cores, eu vou fazer assim, ó, essa parte das duas cores. Baixar, você quer a página 9, SVG, e vou baixar aqui com fundo transparente o SVG, a página, de marcar todas as páginas, vou baixar aqui a página 9. Ok? Baixar. Se eu subir, ó, vou baixar Tatiana Medeiros, se eu subir esse SVG aqui pro Canva, o que vai acontecer? Ó, deu algum problema aqui que tá corrompido. Estranho que o próprio Canva exportou um negócio que ele não importa. Já começa um trauma aí. Mas beleza, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Google e eu vou digitar o seguinte, converte PDF to, aliás, SVG, que é o formato to PDF. Vai acessar aí, vão ter vários sites aí. O primeiro que aparecer, tu pega aí. Eu vou usar, por exemplo, esse convertiu aqui, tá? Ele vai entrar aqui, selecionar arquivo, vou pegar aqui o Tatiana e Medeiros 1, vou clicar em abrir e vou converter. Quando ele fizer isso, eu vou baixar o PDF, Tatiana e Medeiros 1, PDF, vou converter mais arquivos aqui, escolher arquivo, vou pegar o Tatiana e Medeiros 1, PDF, então agora tem o SVG e tem o PDF. Vou pegar o PDF e vou converter PDF para SVG de novo. o que eu fiz aqui? Eu peguei o SVG e converti em PDF. Agora eu estou invertendo para ele quebrar a fonte aí e converter e aí eu vou baixar o Tatiana e Medeiros 1, final. Por quê? Agora eu tenho o logo em vetor, o que você pode fazer no Canva, você pode enviar no CorelDRAW, no Illustrator. Então, quando o teu cliente pedir, ah, eu preciso do arquivo de vetor, é só você sinalizar para ela que você entregou lá o arquivo SVG, que ela pode enviar para outro designer, para uma gráfica e tal, e a galera vai conseguir abrir o logo sem ser imagem, tá? Nessa parte de vetor aí. Ó, Tatiana e Medeiros 1, o SVG, por algum motivo, está dando algum problema aqui, tá? Mas a ideia, você vai tentar aqui de novo, vai clicar em baixar e tal, vou tentar baixar aqui sem fundo transparente, para ver se vai. está dando um problema, mas você vai ver aquela minha aula de logo no Canva e você vai ver aí. Às vezes pode ser um bug momentâneo do que eu estou, exatamente é um bug momentâneo do que eu estou enfrentando aqui. O que acontece? No final, você tem o logo aqui, em vetor, você pode aumentar e diminuir e não vai quebrar, não vai dar falta de resolução. Inclusive, você pode trocar as cores dele aqui. Então, você pode trocar aqui, o que é bacana para você fazer o efeito do que eu falo aqui nesse carrossel, de como usar logotipos do Canva. Então, você não precisa pintar lá com duotone em branco e tal. Então, você pode colocar aqui e você pode fazer esse sentido. Perfeito? Então, esses são os passos que eu queria trabalhar aqui com você. Essa ideia de você pegar referências, de você ver o mundo à sua volta, de você entender muito bem os conceitos básicos da construção do logo a partir da linguagem. Te mostrei aqui diferentes maneiras que você pode trabalhar a linguagem. Então, você tem um estilo aqui desse The Burger, nesse formato Wood School e tal. Eu vou trabalhar ali nesse sentido, mas no final, o cliente talvez ele queria um negócio de rock e tal, não sei o que. Eu fui para esse caminho aqui e criei a minha apresentação, o meu negócio aí. Inclusive, aqui eu posso até pegar aqui esse fogo, Ctrl C, Ctrl V, posso colocar aqui, ó, imagem conceitual, dar uma girada aqui. Só para fechar aqui, que eu gostei dessa imagem, vou baixar aqui com o PNG, página 7, e vou dar aquele tchan final, que quem já é meu aluno, quem já acompanha aqui em minhas aulas sabe, que é para dar aquele tchan final, né? Aqui falta refinamento, né? Então, óleo é colado com R, aqui o espaçamento entre o U e o R está muito grande, né? Então, só para te dar esse processo de que o refinamento você vai ter que refinar ali os alinhamentos e tal, para ficar o negócio direitinho, arrumadinho, não é porque você está fazendo no Canva, que você vai fazer de qualquer jeito, tá? Então, dá ali uma atenção, talvez você para cada letra e você vai fazendo, pensando ali e tal, é o que faz você ganhar mais, tá? E tem uma coisa, confia no teu táxi, se tu entrega um trabalho bom, cobra por isso, tá? A Adriene, por exemplo, aí a aluna que eu mostrei, ela falou, Diego, eu fiquei até surpreso aqui comigo essa semana que eu cobrei um valor acima, eu já cobrei um valor acima já pensando que o cliente não ia fechar e vendeu. Então, em menos de um ano, a Adriene já está vendendo um logo por R$700, eu conheço designer que já trabalha há cinco anos no mercado e não consegue cobrar isso, não consegue cobrar isso, eu não conseguia cobrar isso, comecei no design em 2010, ali no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Em 2014, eu estava cobrando ainda logo por R$200, a Adriene, a minha aluna, em menos de um ano, estudando comigo, já está cobrando um logo por R$700, então, fica ligado aí nesse sentido, confia mais no teu taco aí. Trouxe a imagem para cá, vou colocar aqui agora como imagem, então aqui são os elementos, aqui embaixo é a imagem, por quê? Vou clicar aqui em editar imagem, vou clicar aqui nos efeitos aqui, e tem aqui o efeito de fotogênico, então vou clicar aqui no vertudo e olha o que vai acontecer, vou aplicar aqui alguns efeitos, alguns filtros na fotografia e você vai ver aí, olha aí, já mudando um pouco o tom da cor, então eu posso apresentar uma imagem, olha essa daqui, olha como, olha a diferença, desse para esse, olha como as cores estão mais acesas, estão mais, tá, tá, aí você pode ver os estilos, aí depende de como você vai apresentar, né, depende de como você vai apresentar, inclusive você pode clicar aqui, clicar e diminuir a intensidade, eu não quero que fique tanto, vou botar aqui 0.7, ok, clicar em aplicar e fechou aí a apresentação, fala sério, então trabalho bacana, não ficou? Para quem mostrou rápido aqui, então olha como você agrega valor mostrando nesse sentido, perfeito? Então é isso, um pouco do que eu queria trabalhar com você, eu espero que tenha sido de grande valia essa aula, de bastante, é, bastante coisa nesse sentido, se ficou uma ponta solta e tal, talvez manda aí no direct, deixa aqui nos comentários e eu vou respondendo na medida do que eu conseguir, perfeito? É isso então, espero que realmente tenha te acrescentado e que te renda bom dinheiro no seu bolso, perfeito? Um beijo, um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau.